O desenvolvimento sempre foi antecipado por grandes questões levantadas e solucionadas. Na saúde, por exemplo, os profissionais estão sempre à procura de respostas para a melhoria do setor. O Observatório Nacional de Saúde tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento da investigação no campo universitário e profissional, a vigilância do estado de saúde da população, mapeando e avaliando os resultados das intervenções de saúde na vida das pessoas. O Observatório Nacional de Saúde do Instituto Nacional de Saúde Pública tem uma plataforma online que visa a georreferenciação e disponibilização dos dados do Sistema de Informação Sanitária de forma interativa. A plataforma está disponível. Para mim, como estudante, tem ajudado muito. Aqui posso recolher os dados técnicos de preciso para os meus trabalhos académicos, sem perder o tempo, e fazer a minha própria análise. O Observatório Nacional de Saúde dá um valor enorme àquilo que é o Sistema de Informação Sanitária e a iniciativa da criação dos Observatórios Nacionais de Saúde, neste caso o de Cabo Verde, vem no sentido de reforçar e consolidar os sistemas nacionais de informação sanitária. Através do mapeamento, do relatório estatístico de saúde e de informações de outros setores, estão disponibilizados dados dos eventos de saúde pública e sua localização, catalogados a nível nacional, por ilhas e por municípios. Além destas informações, ainda pode-se ter acesso a dados da localização de viveiros de mosquitos em todo o território nacional, o que ajuda na prevenção das doenças transmitidas por mosquitos. O Observatório Nacional de Saúde subsidia a pesquisa em saúde, contribuindo para a geração de inteligência sanitária e o saber necessários para a melhor compreensão dos problemas de saúde e também para a implementação de intervenções assertivas que contribuem para a melhoria da saúde da população. É uma plataforma gratuita que está disponível ao público geral através do site www.insp.gov.tv, onde é possível aceder aos indicadores de saúde de forma interativa. A grande vantagem desta plataforma é a produção de análises e estatísticas que irão conduzir ao estabelecimento de políticas mais assertivas, direcionadas para a solução de problemas da saúde pública. Observatório Nacional de Saúde, contribuindo para o bem-estar das pessoas.